Mas a minha pergunta para você é o seguinte, cara, será que esse mundo, esse contexto de metaverso, não vou chamar de tecnologia, vou tentar não chamar de tecnologia, mas esse contexto de metaverso, esse conceito, ele não está sendo, ele está sendo trazido agora. Por quê? O Facebook com essa mudança para meta, porque a gente sabe que estava passando por uns problemas, caindo a relevância do Facebook bastante grande. E a gente sabe que ele tem IPO, ele tem investidores, ele tem ações na Bolsa. Então, de modo a se transformar em ser relevante, o Facebook precisava fazer algum movimento para que ele pudesse, de alguma forma, olha só, eu tenho uma nova ideia aqui, que é do metaverso, entendeu? Todo mundo já ouviu falar disso quando se fala de Second Life. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, será que isso que está sendo impulsionado por uma grande rede social, isso pode, de alguma forma, ter trazido algum burburinho ou ter trazido o metaverso para um hype que não necessariamente vai acontecer? Eu não estou dizendo que uma tecnologia trazida por uma empresa pode não acontecer, muito pelo contrário. A gente já falou disso. A Netflix trouxe uma baita tecnologia que é do streaming, YouTube também, né? Airbnb, né? Se você for pegar, assim, Uber, né? Trouxeram, sim, novos modelos de negócio. Mas eu acho que esses modelos de negócio, eles estavam muito baseados em conveniência. Hoje, eu não vejo o metaverso como uma conveniência, eu vejo como uma ideia de navegação na internet. Então, será que o Facebook, ele meio que não forçou um pouco, impulsionou isso, sendo que não existia, talvez, essa necessidade? Com certeza, o termo e o uso do termo no último ano e meio aí, veio muito porque o Zuckerberg chegou lá e falou, estou investindo 10 bilhões de dólares nesse negócio, tá? Eu acho natural que o metaverso, como termo, não estivesse no hype cycle de 2021, até porque metaverso em si não é uma tecnologia. Pode ser. As principais tecnologias do metaverso, não as únicas, né? Mas as principais são realidade virtual e aumentada, ou seja, desenho, definição do que a gente está mais acostumado com jogos, né? Mas a realidade virtual é aumentada e blockchain, DLTs, NFTs, ou seja, tecnologias de descentralização, digamos assim. Perfeito. E que habilitam criptomoedas, mercado, por aí. Essas são as principais, tem outras, mas... E essas sim estão lá no hype cycle falando, essa vai pegar um pouco mais pra frente, vai atrás. O metaverso vem sim como uma conjunção de evolução cultural, da maneira com que as pessoas estão usando, a gente está vendo, poxa, tal, que veio e acelerado com a pandemia, né? E também dessas tecnologias estarem prontas pra gente começar a conseguir usar o óculos, etc e tal. Legal. Por que que tem esse hype agora, né? Todo mundo falando como metaverso. O termo metaverso surgiu lá na década de 90, num livro do Stevenson lá que chama... Tinha um protagonista que era um samurai neste metaverso, tá? Ficou lá em burburinho de nicho mesmo, algumas pessoas falando desse conceito na ficção científica, por aí vai. Até que começou a ser falado com mais frequência, mais recentemente. E aí foi lá o Zuckerberg e falou, opa, pra dar um termo pra isso aqui que eu quero investir, pra esse negócio aqui, o que que a gente vai usar? Bom, usar esse aqui que é o mais usado ainda que... E aí depois que ele falou, todo mundo começou a falar disso. Legal. O investimento que ele fez, é verdade, ele tá lá, tem uma grande aposta nisso. Ah, vai dar certo para o Facebook, agora para a meta? A gente não sabe, pode ser que seja, né? Agora, o que eu estou seguro, eu tenho segurança que é esta definição que eu passei aqui, que a gente conversou de metaverso, de uma evolução, de as pessoas cada vez mais estarão habitando, que vai ter os limites, as fronteiras cada vez menores entre o físico digital, isso como definição de metaverso, certamente irá acontecer, vai ser a meta que vai liderar e vai dar certo. Pode ser que este investimento de alguns bilhões deem na água, é verdade. Mas, para o outro lado, este investimento não é feito no vácuo. Então, não é que, de repente, o Zuckerberg acordou e falou assim, opa, deixa eu gastar 10 bilhões nisso, tentar fazer o negócio acontecer. Existe um motivo para o qual, a gente vai estudar, a gente vai falar de mercado, de contexto, aí dependendo da definição, muda um pouquinho, tá? Sim. Mas eu vou dar aqui alguns números que a gente viu no estudo da Bloomberg, de 2021, inclusive, de tamanho de mercado de metaverso. E aí, se você considerar esse mercado de metaverso, o termo quase não era falado, né? Então, esse mercado de metaverso, em relação a... Tem jogos, tem a maneira como as pessoas se conectam, por aí vai. Em 2021, foi de 180 bilhões de dólares. A expectativa para 2024 é de 800. Ou seja, ele está explodindo, né? Dependendo de para quem você pergunta, Bloomberg é uma coisa, para Citibank é outra, tal. Em 2030, aí varia, obviamente, fazer futurismo, como a gente falou, é difícil, né? Mas varia bastante, mas tem gente falando em 13 trilhões de dólares em 2030. Caramba, 2030? É. Então, é a expectativa de crescimento, porque a gente está vendo esse crescimento exponencial acontecendo, o investimento todo acontecendo, e a meta é um dos players que foi lá e botou. E, claro, esse burburinho surgiu. Mas é legal também que na internet e na maneira com que as big techs usam no mercado, também o hype gera investimento, que gera hype, e essas coisas acabam se alimentando, naturalmente. Talvez não seja a visão do Zuckerberg que vai vencer, ok? Assim como não foi o Orkut que venceu como a principal mídia social aqui no Brasil, tal. Sim. Ou o próprio Facebook, né? Que começou, explodiu, mas que já não tem tanta relevância assim. Mas, alguma visão, alguma, certamente vencerá. Essa é a minha opinião, claro, aqui, uma opinião embasada pelo que a gente tem visto, deste crescimento exponencial. Então, não tenho uma resposta para você. Pode ser que daqui a 10 anos, como eu falei, alguém venha e pegue este vídeo, que é esse podcast e fale assim, olha lá, o Franulo falando besteira assim, né? Parece, mas eu acredito que sim, há uma evolução da internet que é gradual, que começa e que até o final desta década a gente vai estar utilizando, a maneira com que a gente se conecta entre si, como a gente usa o mundo virtual, vai ser bastante diferente daquela que a gente faz hoje. Perfeito. E não teremos mais uma internet das mídias sociais apenas e das conexões, de estar lá fazendo TikTok, etc e tal, mas teremos uma internet dos lugares onde as pessoas vão trocar, vai ter valor virtual, eu vou fazer um produto virtual, eu vou vender e comprar. Vai ter uma economia de avatares, que a gente chama de direct to avatar, né? Sim. Economia de venda de produtos para os seus avatares, que a gente já começa a ver acontecendo por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho